Bem-vindos ao Mais Chupa do Prespecial, no programa de hoje eu vou aproveitar um lançamento ou uma visa de lançamento da Panini para falar para vocês sobre Guerra Secreta. É uma série, uma minissérie que foi lançada em 2004 nos Estados Unidos, aqui no Brasil chegou em 2005, que é do Brian McBendish com Gabriele Delotto. E essa minissérie, ela é tanto esquecida quanto mal falada, mas não é uma história ruim. Eu acho que ela cria uma certa expectativa e na verdade ela subverte. O Brian McBendish está querendo trazer uma história de espionagem, no nível bem forte de espionagem e de apagamento da verdade, que as pessoas não estavam acostumadas, estavam querendo ver uma grande história de ação, uma grande história de muitas explosões, que embora tenha o grande plot dela, é que ela é esquecida, ela não é conhecida por quase ninguém. Bem, essa minissérie foi lançada aqui em três partes, são cinco nos Estados Unidos, três aqui no Brasil, depois foi lançada pela Salvat, naquelas coleções da Salvat em 2013. 2013, é uma das primeiras da Salvat. E bem, vai vir aqui, vai voltar aqui pela Panini e tem, além das cinco edições, tem vários extras que são os arquivos secretos do Nick Fury. Esse momento é interessante lembrar que a gente está aqui em 2004. Bem, existem vários contextos que compõem essa guerra secreta. Primeiro, os Estados Unidos estão passando por um período de revanchismo, eles estão com medo de qualquer perigo que possa aparecer pela frente, as Torres Gêmeas tinham acabado de ser destruídas em 2001 e durante todos os anos 2000, essa primeira década do século em 2001, ela foi bastante marcada com esse medo do ataque. E aí, justificando contra-ataques, até criando provas para atacar inimigos que não necessariamente estavam preparados e iam atacar eles. Mas enfim, isso já é geopolítica. Porém, essa geopolítica, ela influencia nos autores, influencia na própria editora. O Brian Michael Bentes, nesse momento, ele está em franca ascensão, já tinha criado lá o universo Ultimate, que estava indo muito bem nos anos, nesse inicinho dos anos 2000. Ele tinha criado a Jessica Jones, que também estava fazendo sucesso. E nessa Guerra Secreta, ele vai criar uma personagem talvez não tão conhecida, que é a Daisy Johnson. Ela vai ficar mais conhecida depois com Agentes da S.H.I.E.L.D., a série que foi para a televisão e que durou sete temporadas e que eu acho muito legal. Ela tem altos e baixos, baixos iniciais, mas depois ela vai melhorando. As últimas temporadas são bem legais, tem no Disney Plus atualmente. Mas enfim, a Daisy Johnson, a Sky, que não tinha o nome de Sky, esse Sky é exclusivo da série, que nasceu em Guerra Secreta, e aqui na segunda edição. Bem, o que consiste a história? Primeiro consiste num desenho que tende para um realismo, que é muito... Eu acho um desenho realista muito bonito, da Gabriele Delotto. Aqui, do Gabriele, né? É um homem, é um italiano. Ele tenta trazer com essas... Bastante jogo de iluminação e sombra, que fica meio escurecido, mas traz uma certa realidade, através desses reflexos, principalmente. As cenas de luta, então, são as mais chamativas. Deixa eu ver se eu pego aqui, quando eles começam a ter o quebra-pau entre heróis e vilões. E aí, a história se passa em dois momentos. O momento atual de Luke Cage, ele sofre um atentado dentro da casa dele, entra em coma, e os heróis começam a tentar entender o que está acontecendo. O Nick Fury vai lá ver o que aconteceu, e aí ele começa a revelar algumas coisas. Outros heróis começam a sofrer ataques, e eles se reúnem, fazendo um ano, que houve uma pequena saga que ninguém lembra, nem os heróis lembram. O Nick Fury reuniu um grupo de heróis, esses daqui da capa, para invadir a Lativeria, para enfrentar a ministra de alguma coisa da Lativeria, porque, teoricamente, ela estaria financiando os grandes vilões tecnológicos da Marvel. O que acontece? A gente tem vários vilões tecnológicos. Alguns que criam sua própria tecnologia, o próprio Duende Verde, o Norman Osborn faz isso. Mas existem vários outros, como, por exemplo, o Metalo, que tem as pernas lá que crescem, que tem uma tecnologia fenomenal, se for colocar em valores, isso seria na base de milhões e milhões de dólares, mas eles são assaltantes de banco, e não tem banco suficiente para eles assaltarem, que vai pagar o investimento para aquela tecnologia. Então, é interessante que o Brian Michael Baines começa a questionar essas hipertecnologias que gastam dinheiro para serem criadas, mas estão na mão de pessoas, de vilões, que mal sabem o que fazer, mal sabem aquecer a pipoca no micro-ondas. Alguns deles são bem isso. Então, alguém tem que estar por trás disso. Quem está por trás, ele descobre que a Lativeria é uma ministra, dentro da Ministra da Tecnologia, alguma coisa assim, eu não lembro o que era exatamente, que está financiando essas pessoas, esses vilões, para fazerem ataques, fazer o que eles fazem de melhor, destruindo, fazer uma destruição generalizada, mas que funciona como um ataque terrorista indireto, sem que eles tivessem, sem que tenha algum líder mandando que eles façam um ataque terrorista em local específico. Aqui é um desses ataques. Então, o Nick Fury junta uma equipe que o governo dos Estados Unidos falou que não, não apoiou essa iniciativa, mas o Nick Fury vai fazer mesmo assim, porque, afinal, os Estados Unidos, eles fazem ataques preventivos, e esse é um ataque preventivo, onde ele junta um grupo de heróis e vai para a Lativeria. Nessa investida contra essa ministra, a ministra acaba sofrendo um revés bem grande. Bem, vai contando ao longo da história o que acontece. E é justamente nessas idas e vindas que os heróis começam a descobrir que a mente deles também foi apagada. E essa é a grande sacada da Guerra Secreta. É uma guerra muito pesada, muito preocupante, criada pelo Nick Fury, mas que foi completamente esquecida entre os heróis. Deixa todo mundo puto, explosões para todo lado, inclusive tem várias fichas aqui de heróis que podem ser chamados, heróis reservas. Outros heróis que foram negados por algum motivo, eles são rejeitados, por um motivo ou por outro, mas está descrito na ficha deles. E tem também a ficha dos heróis que foram escolhidos para essas missões. Bem, é um clima de espionagem bastante interessante. E esse momento do Nick Fury é um momento também de transição. Onde vai, o Mendes tinha acabado de destruir os Vingadores. A gente está com esse peso da queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos e nos quadrinhos estadunidenses. Então, existe um clima de desconfiança, um clima de medo. O Nick Fury faz parte desse governo que vai atacar preventivamente por causa do medo. Ou espalhar o medo antes que o medo chegue no país dele, antes que ele seja ferido por uma coisa que talvez nem exista. No caso, ele prova que existe, até porque a gente está numa narrativa que precisa provar que existe. mas nessas jogadas políticas é um momento onde o Nick Fury ele vai ser afastado da S.H.I.E.L.D. A S.H.I.E.L.D. vai perder aquela característica até super-heróica que ela tinha até o momento e virar mais uma agência de espionagem. Vai voltar a ser a ter característica de agência de espionagem. O Nick Fury vai ser desligado da S.H.I.E.L.D. Ele vai ser um agente tanto caçado pela S.H.I.E.L.D. como um agente escondido onde ele vai fazer algumas ações. depois ele volta nos Vingadores acho que são os Vingadores Secretos que ele acaba criando durante a fase da invasão Skrull da guerra, da invasão Skrull esqueci, invasão secreta mas já era um início do que o Bentes estava querendo fazer até porque o Bentes vai dominar essa segunda metade dos anos de 2000 na segunda metade dos anos 2000 o Bentes que vai dominar a história da Marvel então ele começa a tirar o Nick Fury de campo inclusive ele vai criar sua própria rede de aliados escondido inclusive do governo norte-americano do governo estadunidense é legal eu acho que foi foi uma história bem interessante eu lembro de quando eu li na época que não teve impacto nenhum mas eu gostei da história ela, essa característica de guerra secreta ela se mantém até para a própria continuidade da Marvel é como se ela não tivesse existido e faz sentido porque ela não existe nem para a mente das pessoas que tinham lutado nela a retirada do Nick Fury a iniciativa de transformar o universo trazer esse cinismo dos anos 2000 mais forte ainda do que para o universo Marvel através da guerra secreta bem, eu sei que tem muita gente que não gostou mas é uma saga que eu acho interessante ela é quase independente do resto do universo embora se vocês forem analisar existem vários elementos que vão impactar no universo Marvel daqui para frente o Nick Fury ainda aparece como eu disse no pós-invasão secreta mas ele vai ser sempre deslocado como se ele não fizesse mais parte da S.H.I.E.L.D. até que em determinado momento ele vai ser ele vai ser até substituído pelo filho dele enfim esse foi Guerra Secreta acho que é uma série legal tem essas várias fichas conversas tipo, tem um basicamente metade da da revista é texto corrido mesmo seja de fichas de personagem dos heróis dos vilões que aparecem vários vilões tecnológicos que são são mencionados aqui quanto conversas secretas que foram feitas através desses logs aqui que vocês vocês tem com uma pessoa ou outra dentro da S.H.I.E.L.D. é interessante a forma como foi como foi desenvolvida e eu acho a arte embora escura ela faz sentido e eu acho a arte do Gabriela Gabriele Belotto muito muito bonita enfim esse foi Guerra Secreta espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o aparelho do próximo Facebook me sigam no Instagram na arroba Presto Gaudi onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também Fortaleza Quântica onde é um podcast na verdade onde eu e o Rafael do Multiverso 38 a gente conversa sobre filmes séries, quadrinhos faz entrevistas sempre tem algum convidado e são várias recomendações então qualquer episódio que vocês assistirem vale a pena vocês vão pegar várias coisas para vocês assistirem ou ouvirem ou lerem que são bem são recomendações muito interessantes procure no Spotify no Courage ou qualquer outro agregador de áudio além disso link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal Guerra Secreta vai estar lá na Amazon então compre por lá e me ajude bastante a trazer sempre coisas novas a trazer sempre outras revistas e tal para a gente discutir aqui comente se vocês já leram Guerra Secreta se vocês gostam ou não gostam eu quero ver que essa história é bastante polêmica que eu sei que muita gente não gosta enfim a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos a gente se vê no próximo episódio